Olá, criptomaníacos! Que dia maravilhoso! Cadê o meu like nesse dia internacional das fake news? Afinal, você não vai ser taxado ao comprar suas coisinhas na China, em sites chineses, né? É a empresa que paga, é a Aliexpress que paga imposto. Você não paga imposto! Só 92%, só 92%, pessoal, né? Essas notinhas de dinheiro aqui, ó, estão perdendo valor. Agora você precisa de muito mais dinheiro pra comprar a mesma bugiganga na Aliexpress. Que delícia, hein? Hum, cadê o meu like? Deixa o like aí, deixa o like aí. Mas você não se faz de vítima, não. Não se faz de vítima, não, porque você aceitou isso, né? Ah, mas eu não votei, sei lá, não interessa quem você votou. Você se colocou numa situação de refém. Porque agora a sua vida depende de malucos, depende dos outros decidirem se você vai pagar mais ou menos nas suas comprinhas. Você é maluco, você podia ter usado Bitcoin, né? Que está subindo hoje. Bitcoin vai ter 30 mil dólares hoje, também por causa de uma fake news. Vou falar disso no final desse vídeo. Mas você tinha uma opção de escapar, de ser refém de pessoas aleatórias. De outras pessoas que decidiram que, ai, temos aí democracia e pum, 92% na sua bunda. Você poderia ter se defendido. Não se defendeu. Então você também é parte desse problema. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. Esse livro aqui, ó, O Que o Governo Fez Com o Seu Dinheiro, de Murray Rothbard, fica como indicação pra vocês aí que não entendem o que o governo está fazendo com o teu dinheiro, né? Agora você precisa pagar mais caro nas suas comprinhas e você nem sabe por que isso está acontecendo. Talvez com esse livro você tenha alguma ajuda, alguma dica aí que te ajude a pagar menos. Antes da gente entrar no assunto da AliExpress, eu quero lembrar vocês que amanhã a gente tem uma live aqui no canal, tá? Terça-feira, 19 horas, 7 da noite. Se cadastra aqui no link que está na descrição ou no primeiro comentário, tá? Pra não perder essa live que vai ser sobre trading. Como ganhar dinheiro nesse novo ciclo de mercado de criptomoedas começou a subir hoje, pessoal. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, estamos próximos de uma bull run e é bom que você esteja preparado pra aproveitar a subida desses ativos até pra se proteger da inflação maluca que está subindo, né? 92% de impostos sobre produtos que vêm de fora. Então, fique ligado. Amanhã, como eu falei, terça-feira, 7 da noite aqui no canal. Link na descrição. Então, bora falar sobre AliExpress. Bora falar sobre taxação. Por que eu estou empolgado num vídeo sobre taxação? Sobre você pagar mais caro pelas coisas? Porque a máscara está caindo. A máscara do governo está caindo. Eu vi o falando com vocês aqui no canal que político, governo, Estado não é seu amigo. Ele é seu inimigo. Ele só se mascara como alguém que precisa proteger a sociedade, ajudar a sociedade, ajudar os pobres. Isso é mentira. É 92% em cima dos pobres, tá? Porque quem é rico vai pro exterior comprar coisa. O pobre comprava coisinha na Shopee, na AliExpress, em todas as plataformas aí, pra ter uma vida melhor. Que agora vai ser piorada graças aos políticos. E como que o Estado, os parasitas, vão te convencer a pagar mais por alguma coisa e ficar feliz com isso? Eles vão mexer com o seu emocional. Eles vão falar que vão cobrar mais imposto desse serviço, desse produto, para ajudar os mais pobres, as pessoas carentes e tal. Ou vão falar que é pra acabar com a concorrência desleal porque o produto chinês chega aqui e o empresário brasileiro sofre porque não consegue competir. Ele não te fala que ele poderia baixar o imposto do brasileiro, né? Não. Ele fala que ele precisa aumentar o imposto do gringo. Abaixar do brasileiro? Não. Você vai continuar pagando caro aqui e pagando caro lá também agora, né? E você cai. A maior parte das pessoas caem nesse discurso falso. E eles são cruéis. Eles têm uma estratégia muito boa pra fazer você aceitar cada vez mais impostos. O que eles fazem? Eles propõem o pior cenário possível. Todo projeto de lei, todo projeto de imposto vem no pior possível. Por exemplo, no caso da AliExpress e dessas plataformas chinesas, eles falaram que iam cobrar até de produtos baratinhos. Até abaixo de 50 dólares, todo mundo vai pagar imposto e vai pagar imposto pra caramba. E aí, depois, eles fingem que arrumaram uma solução. Quando, na verdade, eles pioraram a sua vida. Mas eles falam assim, não, 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 não. Agora, abaixo de 50 dólares, você não precisa pagar. E plataformas que já embutirem diretamente o imposto na hora da compra também ganham algum descontinho. No final das contas, a sua vida tá muito pior. Você tá pagando muito mais caro. Mas como a primeira proposta foi muito ruim e agora tá um pouquinho melhor, você fala, que legal, né? Que gente boa que são esses políticos. Olhem como as matérias que estão hoje na mídia e estão falando sobre você pagar mais imposto. Olha como parece algo positivo. A AliExpress começa a aplicar isenção de imposto para compras de até 50 dólares. Mas antes dessa lei, já era assim. Você não pagava imposto. Só que eles pioraram e agora voltam ao padrão, mas cobrando muito mais imposto, até 92% de imposto a mais, que tá acima de 50 dólares. A sua vida piorou muito. Mas, como eles fizeram pior e depois voltaram um pouquinho, soa pra você positivo. E as matérias exploram o lado positivo, como vocês estão vendo, né? Olha que legal o governo, pessoal. Agora você tem isenção de imposto para compra até 50 dólares, o que você sempre teve antes. E aí as pessoas começaram a ficar em pânico aqui no Twitter, né? Falando que não dá para fazer compra mais nessas plataformas. Olha só, por exemplo, comprou um negócio de 407 reais, já vem um imposto embutido de 378 reais, ou seja, quase o valor da compra, né? E o total vai para quase 800 reais. Vamos para a próxima compra aqui, ó. Não para não, pessoal. Outra compra aqui, 423 reais, adiciona 392 reais de impostos e você paga aqui mais de 800 reais num produto de 400 reais. Ou seja, é um para você, um para o governo. A Janja disse que era a empresa que pagaria. Não, é você que paga. Empresas somente repassam impostos. Empresa não paga imposto. Empresa repassa imposto. É sempre o lado mais fraco que vai pagar o tributo. Não existe empresa que pague imposto. E aí a gente começa a observar a sequência do que vem acontecendo. Xi'in, ou Cha'in, como falam, né? Entra em programa do governo e compras serão taxadas em até 92%. 14 de setembro. Passamos mais um tempo, estamos em 22 de setembro. Mercado Livre e Shopee entram em programa do governo e compras serão taxadas em até 92%. Passa mais um pouco. Rappi, que é a entrega de comida, terá que assinar CLT de todos os entregadores. Isso é um completo absurdo, pessoal. Entregador da Rappi, ele tem trabalho, mas ele não tem emprego. Não tem que bater ponto, não tem horário de trabalho definido, não tem ali um chefe definindo exatamente o que ele precisa fazer, quais são as metas. Não. Você, a hora que quer, vai fazer entrega ou não vai fazer entrega. A Rappi não está nem aí se você vai fazer entrega. Você vai trabalhar um minuto por dia ou oito horas por dia ou doze horas por dia. Eles não têm nada a ver com isso. Eles somente fazem uma ligação entre cliente e entregador. Idem para a Uber, né? Não tem nada a ver. Eles não têm... A Uber não tem motorista, a Rappi não tem entregadores, não tem comida. É somente um aplicativo que conecta duas partes. Mas o governo retardado entende que não. Se o cara está trabalhando, ele é um empregado e tem que estar na CLT. Óbvio que o governo faz isso para quê? Para arrecadar mais, pessoal. Porque CLT, o patrão paga um salário para você e um salário para o nove dedos. Um salário para o bandido que tiver no poder. Seja do PT, seja do PL, tanto faz. Sabe? É para isso que serve CLT. É para pagar vagabundo, pagar parasita. Mesma coisa os 92% em cima da AliExpress. É para dar um produto para você e um produto para o parasita. Só que isso aqui é uma tragédia. porque isso aqui acaba com os empregos. A RAP vai ter que pagar R$10 mil em multa por cada trabalhador que não tiver o contrato de CLT regularizado. E olha só, de acordo com um lindo e maravilhoso magistrado, devem ser registrados todos os trabalhadores que tiverem emprestado serviço por no mínimo seis meses entre 2017 e maio de 2023. E para ele ser um empregado CLT, ele precisa ter feito a incrível tarefa de ter feito três entregas em três meses diferentes. Fez três entreguinhas durante três meses? Pronto. Você merece um contrato CLT com a tal da RAP porque você é um grande trabalhador esforçado que fez três entregas em três meses. E aí eu te pergunto, será que dinheiro nasce em árvore? Será que essa empresa tem condição de dar um contrato CLT pagando tanto o entregador quanto o parasita desgraçado e manter a estrutura do Brasil? É claro que não, é claro que não, porque tem duas alternativas aqui. Ou ela sai fora do Brasil porque não tem como marcar com isso, ou ela repassa isso para quem? Para você. Então a entreguinha, ao invés de custar 10 reais, ela vai custar 50 reais. E você vai pagar 50 reais para receber pizza na tua casa? Mais caro do que a pizza? Não. E o entregador aqui, o pessoal que trabalhava na RAP, vai ficar sem emprego. O salário mínimo, pessoal, não é aquele que o governo define. O salário mínimo real é zero. E é isso que vai acontecer com a maior parte dos entregadores aqui. E na mesma matéria, o nosso querido aqui, desembargador, explicou o porquê que o entregador não é um profissional autônomo. Porque a RAP tem regras de como eles devem se portar e como devem se vestir. E isso define um contrato de trabalho. Vocês estão entendendo a maluquice? Você imagina se uma empresa com uma RAP não fala coisas do tipo seja educado, na hora de fazer a entrega ou não vá pelado, não vá pelado entregar pizza. Olha que legal. Não vai de sunga fazer uma entrega de pizza. Já que a plataforma se preocupou em dar uma dica, uma coisa que ajuda todo mundo, ah, pronto, agora você tem um vínculo de trabalho. Vínculo de trabalho. Você não pode falar, você não pode dar dicas, você não pode falar nada. Falou, tem que pagar 100% para o parasita. Pagar um salário para um cara que não é teu funcionário e pagar o dobro, porque tem que pagar também o parasita. Gente, é loucura completa isso aqui. A loucura é tanta como se obrigarem o Airbnb a comprar os imóveis. Então, você não pode ter apartamento. O Airbnb precisa ser dono do seu apartamento, pagar o seu IPTU para poder usar o seu imóvel. Esse é nível de loucura. E, novamente, quando você usa a desgraça da moedinha estatal, essas moedinhas aqui, essas notinhas de dinheiro aqui, você está financiando isso. Porque, para fiscalizar, para criar essas porcarias de leis, para fazer tudo isso aí, eles precisam de notinhas, eles precisam de dinheiro. Eles precisam de cobrar dinheiro imposto. Eles só conseguem cobrar imposto de você se você usa o dinheirinho deles. Se você usa uma moeda que é totalmente fiscalizável, que é monitorada dentro de bancos. E que vai ser mais monitorada ainda quando tivermos o real digital, o dólar digital, as moedas digitalizadas, CBDCs, moeda digital de bancos centrais, que serão implementadas 100% dentro dos próximos cinco anos. Não vai ter mais dinheirinho de papel que você ainda consegue de uma forma ou de outra escapar. Vai ser totalmente digitalizado e controlado pelo Estado, sabendo exatamente o que você faz. E aí você está ferrado. Mas a mídia, a mídia é coladinha no Estado, nos parasitas. Por quê? Porque quem permite a mídia existir, a grande mídia, a mídia tradicional é o Estado. Você precisa de uma concessão estatal para poder ter a Globo, para poder ter o Estadão, para poder ter qualquer coisa. O Estado te dá uma concessão. Então é bom que você siga as regrinhas do Estado. E, gente, as matérias que saem sobre o assunto são inacreditáveis. Vamos ler aqui uma do Estadão. Viciados em Shein e Shopee se assustam com impostos e dizem que agora vão se controlar. Deixa eu respirar aqui que o negócio é complicado. Olha o subtítulo. Eles já chegaram a perder noites de sono para aproveitar ofertas. Depois que taxações começaram, tática tem sido colocar itens nos carrinhos e não finalizar as compras. Ai, que bondade, gente. Ai, que imposto bom, salvando vidas. Vamos continuar aqui, pessoal. Você começa para ver como é. Compre uma coisinha barata só para testar e aquilo vai te contaminando. Pessoal, pagar barato vai te contaminar. Tipo assim, ai, que problema enorme. Eu estou pagando barato. Alguém precisa me salvar. Calma que vão te salvar. Vamos continuar. Vai melhorar, hein? Esse vai e vem do governo sobre a taxação ajudou a controlar o vício desses consumidores que estavam no ritmo desenfrentado. de compras. Tipo assim, pessoal, eu não consigo me controlar de comprar coisa barata. Ai, o que vem? Vem o super governo, o super parasita e te salva. Ele dobra o valor do produto. Cara, o seu vício vai embora. Cara, obrigado Lula. Obrigado Haddad. Mas vamos continuar a matéria aqui que de repente aparece uma senhora aqui que deve ter sido taxada e dobrou de tamanho. Igual o preço. Dobrou de tamanho. Ela está gigante. Mas vamos entender o que ela vai falar aqui. Elas, as roupinhas, tem um estilo diferente das nacionais. Que legal. E tem G. GG. GG. O tamanho que precisar. Nas lojas nacionais não encontro com o mesmo estilo e variedade de tamanhos. Eu espero que ela esteja falando que isso é algo bom. Eu espero, porque tem tamanho para ela, que não é fácil. Não é fácil. Mas ela está falando que tem tamanho para ela e tem variedade. Legal. Vamos continuar aqui. O que mais tem para falar para a gente? Tem que ter alguma coisa. Não é possível. Ah, está aqui. Vamos lá. Admito que troquei uma compulsão alimentar pela compulsão de compras nesses aplicativos. Mas agora, com os impostos, coloco tudo no carrinho. Mas esqueço lá. Não compro nada. Posso dizer que estou controlado agora. Não, gorda desgraçada. O que acontece, pessoal? Isso é o problema de você se tornar refém desse negócio. Você está refém do hipopótamo. É isso que aconteceu com você. Está refém do hipopótamo. Por que você está refém? Porque agora, ela decidiu que para ela se controlar, ela que não controla nem a comida, mas para ela controlar o impulso dela de comprar itens, você tem que pagar o dobro dos produtos. Olha que ideia genial, gente. Olha que pessoa boa, né? Que pessoa que não pensa só nela, né? Ela fala assim, ah, eu não consigo controlar as minhas compras na Shopee. Então você aí vai pagar o dobro. Ah, sim. Eu não compro. E você também não. E por que ela não faz isso também com a porcaria da comida? Que tal? Que tal, gordinha? Que tal? Eu vou fazer o seguinte, vamos botar 250% de imposto no teu McDonald's, no teu hambúrguer? Que tal? Igual na Venezuela. Se taxar tudo em 500%, você vai ficar magrinha. Você vai ficar magrinha. Acabou a tua compulsão. A gente resolve o problema. Se todo mundo ficar magro, resolve o problema. Olha só. Taxa tudo. Taxa tudo. Se todo mundo morrer, acabam os problemas do mundo. É impressionante como as pessoas são egoístas. Como elas são egoístas? Elas só pensam do lado delas. Elas ferram a vida de outras pessoas que vão ter que pagar muito mais caro para que elas fiquem bem. Cara, pega o dinheiro da Shopee e contrata a psicóloga. O problema é teu. O problema é das outras pessoas. As pessoas compram coisas porque elas precisam para a vida delas. Não só comida, como também televisão, como também roupa, como tudo. E você, por causa da sua compulsão, você acha maravilhoso que taxem mais os outros, dobrem o imposto sobre os outros. E sabe qual é o problema, pessoal? Essa criatura aqui, ela vota e ela vai fazer com que você pague pelos problemas dela. Você se torna refém, ou melhor, se torna sócio da nossa gordinha. Olha que legal. O que você gostaria mais na vida, né? Você está pagando o dobro por quê? Porque tem uma sociedade com ela. Então, se ela tem um problema, pague parte do problema dela. Mas esse é o problema. Você não é obrigado a pagar nada disso se você não usar a moeda que ela usa. Porque como é que o governo faz você pagar por isso? Ele tem duas maneiras. Impostos, que é justamente o que está acontecendo aqui, e inflação. Ele imprime mais da tua moedinha, fazendo com que cada notinha que você tem na mão passe a ter menor poder de compra. Então, ele rouba valor de você e passa para a mão do político. Se você não usar essa moeda, você não tem nem imposto, quer dizer, isso aí fica cada um, né? E aí você faz essa informação que você bem entender. E nem inflação descontrolada, porque o Bitcoin, ele é deflacionário até atingir 21 milhões de unidades e não tem mais inflação a partir desse momento. Então, você é um refém porque você se colocou na situação de ser sócio de gordinhas que estão aí preocupadas em pagar barato nas coisas e acabar não conseguindo controlar o seu impulso. Ó, criança do demônio. E podem anotar, as próximas serão iFood e 99. Vai acontecer a mesma coisa e você vai pagar mais caro também nessas empresas. Mas como que o Bitcoin resolve esses problemas? Vamos lá, tem duas formas aqui que eu vou explicar para vocês. Primeira, quando tem inflação na economia, o Bitcoin sobe. Então, ele é um hedge contra a inflação. Isso pode não acontecer imediatamente, tá? Depende muito mais de liquidez no mercado do que a própria inflação diretamente. Então, quanto mais dinheiro o governo joga no mercado, isso faz com que um ativo com o Bitcoin suba de valor, como está acontecendo inclusive hoje. Está sendo taxado e o Bitcoin está subindo de preço. Se você pegar o gráfico do Bitcoin, você vai perceber exatamente isso, uma tendência eterna de subida de preço, assim como o gráfico da emissão de moedas. Se você pegar o gráfico da inflação, o Brasil só sobe, ele não desce, ele dá uma descidinha muito pequena, mas a tendência é sempre de alta, assim como a tendência do Bitcoin. Então, na hora que você tem Bitcoin e o governo aumenta, imprime, sei lá o quê, você ganha dinheiro no Bitcoin e aí não é problema para você. Não é problema. O resto da economia está subindo, as pessoas que estão com a moedinha estatal estão sofrendo muito, mas você está protegido no longo prazo. Podem acontecer quedas de curto prazo, podem ter problemas de curto prazo, mas no longo prazo você está protegido, basta abrir o gráfico do Bitcoin, afastar o gráfico e você vai ver exatamente essa tendência. Mas não é só isso. A gente está falando do Bitcoin como uma tecnologia descentralizada, ou seja, não existe uma empresa que emite Bitcoin, não existe um banco que emite Bitcoin onde o governo poderia chegar e ameaçar, falar assim, ou você para com isso ou a gente vai taxar você ou vai prender você ou sei lá o que. Não existe. É descentralizado. É um software dentro de milhões de computadores espalhados pelo mundo. Então o governo não tem como impedir. Ele pode achar um computador, dois, dez, cem, ele não consegue achar milhões de computadores em países diferentes. É impossível parar o Bitcoin ou controlar a blockchain, controlar o Bitcoin. E assim como o Bitcoin foi criado dessa forma, você pode criar praticamente qualquer serviço com a mesma estrutura descentralizada, ou seja, remover a empresa que é o ponto fraco dessa relação. Qual é o ponto fraco na Uber? É o motorista? É o passageiro? Não. O governo não tem como saber quem é motorista, quem é passageiro. Ele tem como atacar a Uber, a centralização de poder, a empresa que está no meio envolvida. E é isso que ele faz. Ele vai na Uber e ameaça ela. Ou você paga imposto ou a gente taxa, a gente dá um bilhão de multa Uber. Mas e se assim como no Bitcoin a gente tirar a Uber da relação e for diretamente uma conexão entre passageiros e motoristas? Então você entra no aplicativo e você conecta diretamente e tem a nota lá do motorista, tem a nota do passageiro sem nenhuma empresa envolvida. Tudo na blockchain. É impossível para o governo taxar e ameaçar esse sistema. Ele não tem como parar todos os carros de uma cidade para tentar identificar se aquele motorista está dando uma carona paga ou é uma carona gratuita. Não tem como. E é justamente esse tipo de coisa que vai acontecer no futuro e que é incentivada a cada vez que o governo faz coisas como está fazendo com a Aliexpress no dia de hoje. Ou seja, tornando o serviço inviável. Então matérias como essa que saíram nesse ano além do Uber o futuro do compartilhamento de passeios é descentralizado e no blockchain. Esse tipo de matéria explica para a gente qual é o futuro o que vai acontecer lá na frente e isso é muito interessante. Um exemplo de uma plataforma de compartilhamento de carona baseada em blockchain é o Arcade City. Eu nem sei se o Arcade City ainda faz isso, mas é só um exemplo. Fundada em 2016 a plataforma usa contratos inteligentes para conectar os usuários diretamente aos motoristas sem a necessidade de uma autoridade central. Os motoristas definem seus próprios preços e decidem quando querem trabalhar. O motorista define seu próprio preço e nem tem cobrança da Uber porque não existe Uber. Não tem 25% que vai para Uber. Não, o motorista define se vai cobrar 5, 10, 20, 50 e óbvio que não é ele que vai escolher que vai cobrar mil reais porque o mercado vai definir qual é o preço em cada momento. Não tem para quem reclamar Ah, o Uber está caro. Ah, eu estou ganhando pouco a Uber. O problema é teu. É o mercado que está definindo, meu filho. Não tem empresa para você reclamar e falar mal dela e nem querer cobrar CLT porque não tem empresa envolvida. Então você decide a hora que é trabalhar se quer trabalhar 5 minutos por dia ou 20 horas por dia. Ninguém controla você. Liberdade total. O governo não tem nem como saber que você trabalha quanto tempo você trabalha. Enfim, não tem nenhum controle estatal sobre isso. Esse é o futuro. A descentralização que não pode ser atacada por parasitas. E quando a gente começa a usar mais e mais essas plataformas menor será a arrecadação do Estado. Ele não terá 92% sobre esses serviços. Vai começar a arrecadar menos e menos em cada serviço e vai encolhendo o tamanho do parasita o tamanho do Estado até que ele se torna totalmente desnecessário e incapaz de fiscalizar e atacar a gente. Quanto tempo isso vai levar para acontecer? Não faço a menor ideia. Pode levar 10 anos pode levar 100 anos. O importante é que você esteja do lado certo da história do lado certo da tecnologia porque você vai ganhar junto com esse avanço justamente por estar apostando naquilo que é o futuro. É a mesma coisa entre investir em empresas tecnológicas que elas mais crescem mais valorizam lá nos Estados Unidos estão falando de Apple estão falando de Tesla estão falando de NVIDIA todas as empresas de tecnologia quando comparadas às empresas tradicionais estão olhando para frente então a tendência de você ganhar dinheiro é maior do que apostando no velho e isso também está acontecendo com o Bitcoin no dia de hoje olha o gráfico do Bitcoin pessoal que maravilha a gente percebe que o Bitcoin ele vinha nessa tendência de alta desde a virada do ano no início desse ano mas ele teve uma queda forte nesse momento e agora ele está retomando o movimento de alta principalmente no dia de hoje que levou o preço até os 30 mil dólares por causa de uma fake news que eu vou mostrar para vocês antes eu quero mostrar o gráfico que eu já trouxe o gráfico para vocês o gráfico semanal que falava que essa estrutura deveria replicar a altura desse triângulo aqui né o que fará o preço finalmente romper essa resistência na cor amarela na região aqui entre 31 e 32 mil dólares ainda não chegamos lá mas já começamos esse movimento após o preço encostar fazer um teste um reteste no topo desse triângulo rompeu subiu retestou perfeitamente no nosso triângulo como eu falo para vocês e agora disparou tá estamos nessa tendência como eu já venho falando para vocês de subida e de rompimento só teremos tranquilidade após romper essa estrutura aqui essa resistência amarela no gráfico tá e aí sim um pump maior até a região dos 40 mil dólares mas o que aconteceu no dia de hoje para uma alta de 10% do nada o mercado ficou maluco o que houve Guilherme o que houve foi uma fake news da Cointelegraph que disse que o ETF spot de bitcoin tinha sido aprovado pela SEC pela CVM dos Estados Unidos o que significa que o bitcoin poderia ser comprado por todos os fundos de investimento dos Estados Unidos fundos de previdência enfim uma mega notícia e aí o pessoal começou a comprar bitcoin igual maluco só que não era bem assim eles meio que se empolgaram e aí depois tiveram que corrigir essa notícia e o preço deu uma recuada para essa região dos 28 e 500 mas mesmo assim acima do que vinha performando o bitcoin estava lá na faixa dos 26 e 27 e agora já está em 28 e 500 e o melhor ele limpou todo o livro todo o book até a região dos 30 mil dólares ou seja estamos jogando contra um time que não tem goleiro é isso basta chutar qualquer coisa agora faz o preço do bitcoin voltar para os 30 mil dólares limpou o book mas se você quiser você pode ficar com o seu realzinho na mão pessoal ficar com a sua moedinha e aí o que acontece a gorda ou qualquer pessoa de cabelo roxo ou com piercing no nariz ou com franjinha ou seja lá o que quiser ela vai controlar a sua vida ela vai fazer uma sociedade com você o que ela achar ruimzinho porque ela tem coisinha tem trauminha você paga junto aí eu não posso ver a shopee que eu compro tudo eu sou gorda maluca você paga o dobro olha só que legal essa opção quando você usa a moedinha estatal ou você pode migrar para o bitcoin a escolha é sua gostou? se inscreve no canal live amanhã 7 da noite não esqueçam aqui embaixo na descrição muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí